Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max, e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo de terror no canal. E dessa vez, rapaziada, eu trago mais uma gameplay de In Silence, aquele jogo que eu já trouxe um vídeo pra vocês anteriormente, se vocês não viram eu vou deixar linkado aqui pra vocês, que lembra bastante o filme Um Lugar Silencioso, onde tem uma criatura que é praticamente cega, e ela se baseia ali na movimentação das suas vítimas e no som que elas produzem pra poder nos atacar. Só que nesta gameplay aqui, eu controlo a criatura, é uma perspectiva totalmente diferente, confesso que é bem difícil controlar a criatura uma vez que ela praticamente não enxerga. Só que pra complementar pra vocês, eu vou trazer duas partidas, tá? Uma que eu controlo a criatura, e a outra que eu controlo o sobrevivente, jogando contra um outro amigo nosso que tava controlando a criatura, porque no outro vídeo, a gente tava jogando contra a criatura controlada pelo computador, né? Dessa vez eu vou controlar a criatura na primeira partida, e na segunda, um outro amigo vai assumir o papel da criatura. É bem diferente a dinâmica também, é bem bacana. Inclusive, gente, tô trazendo vários vídeos aqui no canal de terror, ainda tem gente que fala, Max, cadê os vídeos de terror? Como assim, velho? Tô trazendo vídeos de terror praticamente todo dia. Se vocês não estão acompanhando, entra aí na aba vídeos ali do canal, não espera o YouTube notificar não, que às vezes ele não notifica, você vai perder, tá certo? Então, gente, como vocês já sabem, apaga as luzes, aumenta o volume do headset, olha embaixo da câmera, olhadinha do que eu dei olho acendendo o armário, porque nunca se sabe, né, rapaziada? Já deixa o seu like, se inscreve no canal, você que não é inscrito, que é uma outra coisa que eu fico impressionado, gente. Eu vejo lá nas estatísticas do canal, 50% do público praticamente que assiste não é inscrito, velho. Clique aqui embaixo, ó, inscrever-se, é de graça, mano, você ajuda bastante. Agradeço imensamente, inclusive. Sem mais delongas, bora pra gameplay, moleque. Eu não tô achando. Qual que é o buff ali do bagulho ali? Onde é que tá o buff do negócio ali? Ah, sim, ó. Acho que tem um somzinho aqui. Pior que os caras tão bem quietinho, hein. Fiquei preso. Como é que eu saio disso? Não, agora eles aprenderam a usar as armadilhas. Vai. Eu não sei sair da armadilha. Ele vira ao contrário, eu acho, hein. Eu acho que quando você toma bang, ele vira ao contrário, mano. Sabia? Eu acho que quando toma bang, ele vira bem ao contrário. Eu acho que até vi a armadilha, mas... Como é que eu vou evitar ela? Será que se você pular, evita? Ah, é o rádio, mano. Cadê o rádio? Cadê o rádio? Será que é em cima? O bicho é travado também, ele anda malzão, mano. Aqui, ó. Nossa, isso aqui é incontrolável, mano. Você aperta o Q, ele vai que nem uma besta. Nossa, é muito ruim, nossa. Ai, não sei se tá dando dor de cabeça em você, mas eu tô ficando com uma dor de cabeça, mano. Nossa, tem muitos sons me confundindo, mano. Não sei se tava agachadinho ali, viu? Nossa, é muito ruim, cara. Tipo, é... Nossa, mano, ele é meio pesadão, tá ligado? Ele tá aqui. A gente tem muita bang, mano. A gente tem muita coisa. Foi logo o Rafita, coitado. Foi logo o Rafita, coitado. Foi logo o pobre do Rafita, mano. Cara, é assim, é 100% quase que na sorte, mano. Quando a gente tá perto... Os outros estão aqui perto. Os outros estão aqui perto. Tá aqui perto. Ah, é o rato, mano. Ih, agora o rato faz barulho, é isso? É, o rato agora faz barulho, mano. Ó, que merda. O rato agora faz barulho, gente. Lascou. Lascou. Isso aqui também é outra coisa que é incontrolável, tá ligado? Ó, é o rato, mano. Pior que agora o rato vai ficar fazendo barulho, mano. Pior que agora o rato vai ficar fazendo barulho, tá ligado? Sai! Solta! Pô, tem gente pipocando aqui, coisa pipocando aqui. Provavelmente é o rato, mano. Pior que com o rato vai... Pô, vai atrapalhar pra caraca, velho. Pô, rato, lazarento, inferno, velho. Fala alguma coisa aí, vai. Isso. Tchau. Tchau. Corre da Leste, corre! Corre da Leste, corre! Agora são os ratos, olha! Agora são os ratos! Agora os ratos que estão fazendo barulho! Os ratos que estão atrapalhando! Aí complica! Porque se o rato ficar fazendo barulho direto, eu não consigo achar nunca! Entendeu? É uma parada falha! Porque se os caras manjam... Porque quando você está com o rato, você aperta o V para falar no chat! Está ligado? Você viu? Eu escutei um som aqui, mas cadê? Aqui é alguém! Aqui é alguém! Aqui é alguém! Aqui eu vi uma lanterninha! Só que... Tem alguém aqui! Não usei isso porque a Iria não, mas tudo bem! Então vamos lá! Nossa, mano Todo mundo perdeu Difícil, hein? Ganhei Apareceu ali, a criatura venceu Eu tô rezando pra eu não ficar com o mapa Eu não quero essa responsabilidade Cara, o grande lance, véi Usa pouco a lanterna, mano Usa o mínimo que der a lanterna Sim, sim, eu uso pouco Ih, eu tô com o mapa Ai, boa Sai daqui, gente Até aqui Agora que eu tenho uma experiênciazinha como criatura Eu sei um pouco qual que são os fortes e fracos dela, entendeu? Achou alguma coisa, Rafita? Cadinha Outra roda Eu vou andar bem no silêncio Agora que eu tenho experiência de De como que é, mano Eu sei os fracos do monstro também, tá ligado? Tá ligado? Isso aqui eu acho que não tem nada Tem mais gaveta? Não Nada aqui Nada aqui Outra dificuldade do monstro, mano Entrar nas casas Quando você tá controlando Caso não tinha nada Queria ficar perto dos outros caras, não Vou ligar isso aqui pra atrapalhar ele Aquilo ali atrapalha o monstro, hein Demais, mano Tentar chegar no carro Já vou meter mais essa rodinha aí Seguir o muro aqui O grande lance É esse Depois você joga de monstro Você também manja os pontos fracos do monstro, entendeu? Falta só o combustível? Que delícia Falta só o combustível, mano Falta só o combustível, hein Beleza Outra coisa Outra coisa Vai ligando já, de tudo Atrapalha pra caralho Liga o rádio Não Isso tá vazio Não tem nada Achei mais uma roda Achei mais uma roda Eu tô logo botando tudo que eu acho Eu tô botando logo tudo que eu acho Que é pra Poder Poder Adiantar Se os caras acharem alguma coisa Entendeu? O grande lance é Tem que ter cuidado pra não se perder Nem vou ligar a lanterna, mano Eu vou no escuro mesmo Só vou ligar pra olhar assim Rápido, ó Já era Vou tentar Se tivesse, cara Se tivesse uma bússola Ia ser easy Tá ligado O problema Isso, porra Filho da mãe Aí tem uma casa aqui Essa casa já foi luteada Quem sabe alguém não viu Alguma coisa aqui, né Melhor dar uma segunda olhada Agora eu já tava querendo Ir pro carro, hein Vou ir seguindo as luzes aqui Lembrando que quem tá Controlando o monstro agora É o Sinks, hein, gente Ele tá marcando o carro Ele tá marcando o carro, mané É um monstro vagabinx Ele tá marcando o carro, mané Só que eu vou lá Vou na manha Ó Ele tá marcando o carro Cadê a última roda, caralho? Ai, tinha que ser na frente Falta só o combustível, cara Falta só o combustível, cara Ih, alguém já morreu, hein Falta só o combustível, mano A gente já deve ter passado A gente já deve ter passado por esse combustível E não deve ter visto Não é possível Eu vou ligar a TV Vou ligar a TV Peguei a TV pra dar uma Deixa eu rodear esse celeiro Cara, eu não acredito que a gente vai perder Por causa de um combustível Eu não acredito que a gente vai perder Por causa de um combustível, velho Eu não acredito que a gente vai perder O problema também é que esse celeiro aqui Ele é manjadão, tá ligado Só que eu tô desconfiado, cara Que o combustível pode estar aqui perto Ouviu alguém gritando Deixa eu olhar aqui em cima de novo, mano Cara, cadê esse combustível, meu? Caraca, velho O bicho tá ali, ó Cara, um combustível Pior que eu perdi o sentido do carro, hein Cara, que merda, velho Três minutos O carro tá pronto? Ah não, falta o combustível Será que eu sou o último vivo, mano? Cara, esse negócio de ter o item contado Tá ferrando geral, mano Aqui Puta merda Bora, bora, bora Achei, gente Achei, achei Eu acho que eu vou dar o start no carro, meu parceiro Cadê o combustível? Caralho Ai, tem que botar aqui Ai, meu Deus Eu vou rapar fora Eles vão ouvir Carro de saída O que que é isso? Fuga, carro de saída Se eu botar O que que é fuga e carro de saída? Qual a diferença? Qual a diferença, mano? O que que reparou o carro? Entra, foi eu Entra, 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 entra Falta mais alguém? Falta o carrasco O carrasco não sente aqui Eu boto o fuga ou o carro de saída Qual que eu boto? Ele tá vindo, tá vindo Vem churras Vem churras Acelera Vou embora Vou embora Moleque Aêêêêêê Chupa, Cinqs, monstro Chupa Caraca, mané E aí, Cinqs Qual foi a sua experiência? Conta aí Chupa, Cinqs Todo mundo escapou Ó Ó Ó, o Sinks tá em silêncio? Por que, mano? Ô, Sinks, conta pra gente aí, Sinks Como é que foi? Como o rato, mas eu tava no carro Eu tava em cima do carro, tá, gente? Aí, chegou a porra, mano Sinks Sinks Não tava falando, não Conta aí, Sinks Falei que vocês mandaram um chupa, chupa aí Mas eu chupei o Rafa lá Pegou o Rafa Vou salvar essa sara aí que você falou Ih, rapaz Cara, foi com o saco, velho Vocês ligaram tudo, mano Todos os rádios, todos os TVs Falei, rapaz Falei, rapaz Falei, rapaz Falei, rapaz Falei, rapaz